Música 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 Eu tenho tantos exercícios Eu acho que ela caia bem Eu pego a perna? Não, eu estou direcionando Eu tenho tudo É para ciclistas Estou esperando o taxi Com paciência E chegam e te ensartam É que andam como loucos Não entende Eu vou dizer que não é certo É que não andas assim Sim, olha Já está o dano Que necessidade Que necessidade Que necessidade Como te sientes? Para as minhas rodillas Sim, é que também é para o fregador É Eu respeito esse carrinho para os ciclistas É que sempre é a mesma Que te andam levando E aí vienes com a moto Mas se está encerrado É que agora sim quer dizer que não é certo Mas eu sou de todos os ciclistas Eu sou de todos os ciclistas Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Sim Estás vendo as minhas rodillas? Compas? Compas um carro ou algo? Ou te la pode levar assim Porque se tem a enfrida Te vai custar mais E depois, não acho que você trabalha por conta Não tem segurança, não tem nada A porta? Esse é o golpe da porta? Foi um trancado Estou esperando o taxista que passe, que passe, que passe Ultimamente muitas motos usam como via rápida Põe que sim o façam, mas que venham bem despacio Cuidado Este caniço não tem nada Onde está? Na ermita Você tem o relator? Ah, mas eu tenho de Villanreal Não tem o carro Mas sim, não tem o carro Não, é muito bom Não é muito bom O aqui é o teneu Eu entendi Claude Tchau, tchau.